...a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. Desça sobre nós a palavra e sobre a nossa família, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Abenço de Deus, Pai. Tudo poderoso, Pai e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. A 13 de maio de 1917, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Lúcia, Francisco e Jacinta estavam brincando quando, de repente, um jovem anjo, mais branco do que a neve, apareceu para eles e lhe disse Não tenham medo. Sou o anjo da paz. Rezem comigo. E, inclinando a cabeça, pediu para que repetisse esta pequena oração três vezes. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. As palavras do anjo ficaram gravadas no coração dos pastorzinhos e, a partir daquele momento, por muitas vezes, se ajoelhavam para rezar esta oração. O anjo apareceu outras vezes, pedindo às crianças para que fossem boas e que não deixassem de rezar pela paz e pelo mundo. Deus envia um anjo para três crianças e ensina a elas esta oração. É uma oração vinda do céu, é uma oração poderosa que ficou gravada no coração dessas crianças. Que você possa hoje, no dia de Nossa Senhora de Fátima, rezar esta oração três vezes. Se Deus enviou este anjo para ensinar esta oração, é porque esta oração tem poder. Nós precisamos, principalmente neste dia, que não pode ser apenas uma lembrança das aparições de Nossa Senhora de Fátima, mas que seja uma contínua oração, uma contínua vivência das suas mensagens. Que mais pessoas, neste dia de hoje, possam rezar esta oração. Coloque as crianças para rezar esta oração. É uma oração vinda do céu, ensinada por um anjo. E mais ainda, queridos irmãos, Nossa Senhora veio e pediu rezem o terço. Fazei penitência, se convertam, porque assim a guerra vai acabar. Caso isto não aconteça, virá uma guerra pior ainda. E Nossa Senhora nos promete. Rezem o rosário, ele será uma arma potentíssima contra o inferno, destruirá os vícios e o pecado, e abaterá as heresias. Todos os que propagarem o sagrado rosário serão ajudados por mim nas suas necessidades, disse a Mãe de Deus. A alma que se recomendar a mim com o rosário não perecerá. E mais ainda, Nossa Senhora nos promete. Todo aquele que rezar devotamente o rosário com a contemplação dos seus sagrados mistérios não será oprimido pelas desgraças, não será castigado pela justiça de Deus e não morrerá de morte repentina, mas se converterá se for pecador, se conservará em graça se for justo e se fará digno da vida eterna. Os verdadeiros devotos do meu rosário não morrerão sem os santíssimos sacramentos. Os devotos do meu rosário que forem para o purgatório eu os libertarei no primeiro sábado após a sua morte. Tudo que for pedido pelo rosário será concedido. A devoção ao meu rosário é um grande sinal de predestinação. Meus queridos irmãos, que a mensagem de Fátima, que o que Nossa Senhora pediu não seja apenas uma lembrança na nossa vida, mas uma vivência constante, porque nós estamos esperando a renovação deste mundo, a libertação de todos aqueles que estão padecendo nas trevas, no sofrimento, na tribulação. Eis que nós temos uma mãe que nos promete o céu, a esperança, a salvação de nossa alma e nos mostra o caminho que é o seu filho. Em cada mistério do texto, em cada mistério do rosário, nós contemplamos a vida do seu filho, nós contemplamos a dor do seu filho, nós contemplamos a ressurreição do seu filho, que mostra para nós, no fim, a vitória é certa para aqueles que ressuscitarão em Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, repasse essa mensagem, para que chegue a todas as famílias, a todas as pessoas, que elas tenham nos seus corações a certeza de que a Mãe do Céu disse para nós, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Nós cremos e amamos essa Mãe que tanto nos ama. Viva Nossa Senhora de Fátima! Deixe aqui o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo e veja também os outros vídeos aqui do canal que Deus abençoe a todos vocês.